De vez em quando eu tô de boa navegando na internet, eu sempre vou dar uma olhada no speedrun.com pra ver ali os games. E algo curioso me chamou a atenção, né? Em meio a tantos jogos aí, o jogo, o segundo jogo mais ativo, na verdade, era um jogo chamado Muck. E eu falei, que diabos é Muck, sabe? Tipo, ele passou jogos como Mario 64, Resident Evil Village que tá estourando nos speedruns e uma série de outros jogos como Celeste e Mario e Zelda, ele tá em segundo lugar, só perdendo pro Minecraft que é quase um rei das speedruns hoje em dia. E aí eu entrei no mundo de Muck e eu descobri uma história muito curiosa por trás desse jogo e o porquê tanta gente tá fazendo speedrun dele agora e o porquê que você pode fazer speedrun dele agora e você não vai perder nem dois minutos da sua vida, porque eu acho que é a speedruns mais simples que você pode fazer. Vamos comentar sobre o Muck, sobre o que que é esse jogo e porquê que tá todo mundo fazendo speedruns isso aqui. Então, por ser Muck, você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Bem, a concepção de Muck é um jogo extremamente simples que inicialmente você nem entende o porquê ele faz tanto sucesso, afinal, existem dezenas de jogos igual a ele. Muck é um jogo de mapa proceduralmente gerado, de survival, que você simplesmente vai andando, você tem baús, baús ali de níveis de dificuldades mais raros, você pega esses itenzinhos, você pega machado, quebra árvore e vai craftando coisas maiores e melhores, basicamente qualquer fórmula de um jogo de sobrevivência como Minecraft da vida. Só que, a história por trás desse jogo foi meio que interessante. E na verdade existe um canal bem grande por trás da história dele, que é o Dunning. Eu acho que alguns brasileiros devem conhecer esse canal, outros nunca devem ter ouvido falar dele na vida. O fato é que esse jogo surgiu com um simples comentário no YouTube desse cara, que já produz alguns outros jogos, e falando que, cara, você deveria fazer um jogo de sobrevivência, né? E aí ele até zoou, falando, pô, vou fazer um jogo só por causa de um comentário, só que no comentário no final estava escrito, ou você não consegue? E aí o cara se sentiu desafiado, e começou simplesmente o processo de desenvolvimento de Mucky. Sim, essa é a história incrível por trás do jogo. O fato é que o criador desse jogo, o Dunning, ele documentou em um vídeo extremamente criativo como fazer esse jogo, como ele fez algumas dificuldades, como ele foi adicionando o fato do mapa ser aleatório, procedualmente gerado, o fato dele adicionar multiplayer, adicionar o jogo na Steam, isso aí foi totalmente explicado por ele no vídeo, que inclusive eu vou deixar aí na descrição, que é bem legal de se ver. E aí, a galera tem um grande carinho por ele, e ele tem inclusive um público muito grande, ele publicou o jogo na Steam, e o jogo, né, conta com apenas 30 e poucas mil análises de usuário, e tá totalmente positivo. A galera gostou muito do jogo, acredito mais, por ter acompanhado o processo de desenvolvimento pelo jogo em si, porque é um jogo bem normalzinho, né, mas ele tem seu charme, e, né, contando essa história, junto com toda essa popularização do game, a galera começou a trazer ele para os universos das speedruns, né, assim, basicamente, existe um jogo, provavelmente tem uma speedrun dele, e aconteceu exatamente isso com o Mucky. Foi algo semelhante a um vídeo que a gente trouxe um tempo atrás, sobre o game Cookimama, que foi um outro canal contando a sua primeira experiência com uma speedrun de um jogo, e esse foi o primeiro jogo, e a galera gostou tanto daquele vídeo, que começou a fazer a speedrun desse jogo do Cookimama, e o Mucky aconteceu algo semelhante. Só que o Mucky, ele é um negócio extremamente fácil de se fazer speedrun, extremamente acessível para qualquer tipo de pessoa fazer speedrun, e eu vou falar o porquê. Bem, o primeiro fato é que o Mucky, ele é gratuito, então os caras lançaram o jogo lá de graça, né, para todo mundo jogar, simplesmente porque é uma diversão, a ideia não era cobrar por ele. É um jogo bem levinho, ele tem gráficos extremamente simples, nada muito no cenário para pesar ali, é apenas uma landscapezinha com alguns baús e algumas coisas. Então, isso já é um primeiro motivo que dá para qualquer um adentrar de cabeça nesse jogo aqui e jogar. Só que além da facilidade de acesso desse jogo, a facilidade da speedrun desse jogo é infinitamente pequena. Isso porque acontece um efeito como acontece com o Minecraft. O Minecraft tem uma speedrun de início ao fim de você zerar, mas existe uma série de categorias diferentes, que são mais ou menos speedruns objetivos. Ou seja, existe speedrun, por exemplo, de você pegar o diamante o mais rápido possível, de você pegar tal item o mais rápido possível, e não requer que você zere simplesmente o jogo. Então, existe esse tipo de categoria. E o Mucky é lotada delas. Ou seja, a galera se sentiu muito tranquila e confortável para fazer speedrun. Afinal, é só você abrir, gravar, fazer um objetivo, ver ali o tempinho que você fez isso, e colocar na internet, colocar seu recorde lá no speedrun.com. E acabou. E se você entrar lá, você vai ver que existem dezenas de categorias, vários aí com tipos de pessoas colocando recordes diferentes. E se você for olhar as categorias, elas são simplesmente algo muito normal. Então, por exemplo, a primeira categoria ali, é de você abrir um baú lendário o mais rápido possível. Então, existe a versão dela que você pode jogar com a seed aleatória, né? Que aí demora um pouco mais de tempo, que você tem que andar e achar um baú no mapa. Você tem que pegar um dinheiro para esse baú, você tem que ter acho que 200 moedas, e aí você pode abrir esse baú. Então, você precisa fazer esse pequeno procedimento, né? Craftar ali para você poder abrir esse baú. E existe o set seed, que é basicamente uma seed fixa, um mapa fixo, que você vai ser basicamente jogado e spawnado de frente a um pequeno baú com as moedas, com uma mesa de crafting do lado, e aí você vai poder abrir o baú lendário, que vai estar logo ali do lado. E aí, né? Você consegue ver a discrepância. Você tem, tipo, speedrun de 28 segundos, sendo um pouco mais aleatória, a 5 minutos, mais ou menos. E você tem, tipo, as speedruns do set seed, que já é esses mapas fixos, que o primeiro lugar, tipo, faz em 7 segundos, e o último não faz nem, tipo, em 3 minutos. Em 2 minutinhos, ele termina isso daí. Então, é algo extremamente simples. Até uma criança pode fazer. E existem várias outras categorias, como você pegar a Damantini, como você pegar o Big Chunk, que é outro tipo de item dentro do jogo. E também existem categorias de, por exemplo, você falecer o mais rápido possível. E isso é feito em menos de 10 segundos, né? Afinal, falecer, geralmente, é algo bem simples em jogos. E, por incrível que pareça, não existe nenhuma categoria de zerar o jogo, porque o jogo não tem fim. O jogo não tem uma história de início, meio e fim. É simplesmente um jogozinho de sobrevivência, criado por um cara que queria se divertir na internet. Ou seja, né? Depois disso daí, você meio que entende o porquê que esse jogo tá tão ali famoso nas speedruns, né? Junta o fato de um canal famoso ali incentivar a galera a jogar, a galera a gostar e abraçar a ideia e trazer. E a acessibilidade do jogo é muito simples, né? Qualquer um baixa lá, qualquer computador, qualquer um pode chegar a gravar fazendo uma dessas categorias extremamente fáceis e colocar o seu primeiro recorde de speedrun ali. Por mais que você nunca tenha feito isso na vida, isso é algo que dá pra você fazer. Inclusive, se você quiser fazer uma speedrun, tá aí, né? Você não vai passar a mínima dificuldade pra fazer isso aqui, né? Então, é algo extremamente fácil e simples de se fazer. Recomendo até pra, sei lá, crianças, pessoas tipo de 8, 9, 10 anos que gostam desse tipo de coisa. É interessante, sabe? Você vê como é que funciona uma speedrun, vê como é que é colocar um recorde de uma speedrun sendo que você nunca fez, né? É bem interessante a experiência, é bem interessante ver o seu nome nos leaderboards, por mais que você não esteja em primeiro, isso não importa, é interessante ver, né? Quando você coloca a primeira vez ali o seu nome. Então, é isso, é por isso, basicamente, que tá todo mundo fazendo speedrun de Mucky. É, né? Eu não sei se isso aqui vai ficar muito tempo ali no topo, assim como o Cooking Mama foi meio que, né, uma hypezinha da galera que depois abaixou e os jogos aí que a galera realmente faz mais speedrun continuam lá, né? Como Minecraft, Mario, que tem muito mais gente levando mais a sério, né? Ou se esse jogo vai continuar ali, né? Se o cara continuar lançando coisinhas e updates pra esse jogo, pode ser que as speedruns continuem. Mas eu acho que depois de um tempo a poeira vai baixar, mas ainda assim, é um jogo que tem muita gente fazendo speedruns, tá em segundo lugar de jogos mais speedrunsados aí, dois joguitos do speedruns.com, né? E é basicamente essa história louca de Mucky do jogo, aí que tá todo mundo fazendo speedruns, speedruns que você olha a primeira vez e você nem entende. Então esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado pela visualização, um grande beijo, um grande abraço, fico por aqui, um beijo no popô, é nóis e fui!